No Brasil, cerca de 800 mil pessoas se casam por ano. Neste ano, Lidiane vai fazer parte dessa estatística. O casamento é em outubro, mas para que tudo aconteça conforme manda o figurino, os preparativos já estão a todo vapor. A maioria das pessoas começa a preparar um ano antes. O meu tem oito meses que eu comecei a preparar as coisas, então está bem em cima. Não dá para parar de trabalhar e dedicar 100% do tempo aos detalhes da cerimônia. Ainda mais que o novo está em Belo Horizonte. Em uma maratona de três dias, acompanhamos a noiva nas primeiras visitas aos profissionais que vão tornar o seu casamento perfeito. Pela data que você vai saber o que você pode olhar de tudo. Porque se você escolhe um vestido decotado, mas a sua data do casamento vai ser no inverno, realmente não vai ficar muito legal. Então é necessário primeiro escolher a data para depois você olhar todo o restante. Após definir a data e o local da cerimônia, a decoração é o próximo passo. Cada detalhe merece a atenção da noiva. Não importa se será na igreja, em um salão de festas ou ao ar livre. O tema deve combinar com o casal. Hoje, além da tendência ser uma festa personalizada, o estilo de cada um, as pessoas já vêm com um pouco de... já é um sonho, né? Já estão se preparando para o casamento. Então a maioria já vem com uma ideia, mais ou menos, do que eles querem. Estou fazendo porta-guadanapo, as lembrancinhas também, algumas coisas eu vou fazer para os padrinhos. Tem uma lembrancinha também que uma amiga minha, que ela foi para Boston, ela vai me mandar de lá também. Então vai ser algo bem diferente. Porque tudo que você faz, assim, as pessoas vão ver um pouco do seu amor, do seu carinho também com elas. E ajuda a economizar bem. A cerimônia e a festa da Lidiane vão acontecer no mesmo local, em um sítio na hora do pôr do sol. Então ela optou por um cardápio mais leve e atual. Agora está vindo uma tendência que está chegando aqui em Maria agora, que é as massas, que está vindo com muita força, né? Ao invés da pessoa servir o jantar, aí a gente serve só massas e as mini porções. Igual no da Lidiane, a gente vai servir um coquetel antes. E ela optou por servir as massas. Porque no coquetel a pessoa já fica bem servida, né? Mais tarde a hora vai servir massas. A entrada da noiva é, sem dúvida, a hora mais esperada do casamento. Por isso, a escolha do vestido é tão importante. É aquele momento em que não só as pessoas, né? A gente às vezes fica muito preocupado com as pessoas que vão ver. Mas principalmente o momento em que o noivo vai te olhar e vai te ver, né? Se investida, tão linda pra ele. Não é aquele mais rodado, aquele mangão, não se usa mais. É o vestido justo mesmo, sequinho, igual você pode ver, ó. Reto. E renda. Hoje o que você tem em renda é desse jeito, ó. Não fica um. Para compor o visual, a maquiagem e o penteado dão um toque final. Tudo é testado com antecedência. A maquiadora Pamela e o cabeleireiro Unayster dão as dicas do que está na moda. A gente está vendo também menos preto no olho. O olho é mais esfumado com colorido ou com marrom. À noite também está usando bastante brilho. Mas permanece mesmo esfumado, batom vermelho, vinho. A gente sempre está tendo procura das noivas com cabelo mais clássico. Cabelo mais preso. Porque o cabelo clássico, você nunca vai pecar na hora do casamento, na hora do evento. E o cabelo clássico, o cabelo mais preso, ele te possibilita de na hora da festa, por exemplo, não ter, desmanchar o penteado e o cabelo solto, ele já meio que atrapalha um pouco. Enquanto alguns costumes se perdem, tem aquele detalhe ou outro que é preferência da noiva. Para Lidiane, o convite é um cuidado a mais com os convidados. Por isso, optou pela escrita convencional. A caligrafia está muito atrelada a tradicionalismo, a requinte. Ela demonstra o cuidado que a noiva tem com cada convidado em especial. Então, ela traz consigo um fator de diferenciação muito grande. Depois de tanto trabalho para tornar um dos dias mais importantes da vida de um casal perfeito, a preocupação em registrar cada momento também faz parte. Hoje, os casais procuram mais fotos externas, os making-ofs que eram feitos em casa, agora a gente costuma fazer mais em quartos de hotéis, que ficam mais à vontade, alugam um quarto e ficam mais à vontade. E as fotos externas são tendência hoje. Em sítios, urbanos, nas ruas mesmo, é o que os casais procuram mais. Essas foram apenas as primeiras impressões. Tem muito trabalho ainda pela frente, mas Lidiane garante que vale todo o esforço. Dá muito trabalho, mas se a noiva estiver disposta, o casal estiver disposto a fazer juntos, é uma coisa prazerosa, porque o que a gente pensa é que seja algo para a vida inteira, e que seja apenas um. Então, é difícil, mas você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo, que aí nada vai ser tão difícil assim, vai ser prazeroso. Tchau, tchau!